Olá, galera! Começando mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu vim ensinar pra vocês a coreografia da música da Xenaya. Vou deixar o nome da música aqui embaixo na tela pra vocês, tá? Pra vocês verem certinho, que eu não sei muito bem falar o nome, mas tá aí pra vocês. Caso vocês não assistiram ainda a coreografia na música, vai estar aqui no link, no box de informações, o link pra vocês assistirem. Então, bora lá pra coreografia! A gente vai começar indo pra direita, esquerda, aí vai pisar a direita atrás, volta, esquerda atrás, volta. Dois passinhos pra trás, começando com a perna direita, dois pulinhos com a direita pra trás, dois passos pra frente e vai bater. Pé direito, pisa, agora com a mão esquerda e pisa. Mão direita, mão esquerda. E aí, repete mais uma vez. Tradicional pra direita, tradicional pra esquerda, pisou direita, volta. Esquerda, volta. Dois passos pra trás, dois pulinhos, dois passos pra frente e bateu quatro vezes na perna direita. Agora, a gente vai fazer o passo tradicional, que é básico de todos do country. A gente vai tradicional pra direita, tradicional pra esquerda, tradicional pra trás, joga o corpo pra frente e virou. Aí, vai repetir os quatro lados. Direita, esquerda, pra trás. Inclina o corpo, virou. Direita, esquerda, pra trás. Inclina o corpo, do último lado. Esquerda, pra trás. Inclina e virou. E aí, continua repetindo o passinho até o final da música. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Me adiciona lá no Instagram também. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo.